e é aqui a cisterna a cisterna isso aqui é o rachamento que deu por conta daquela água de esgoto e ela não para disparar de sair a água de esgoto tá enfrentando né infelizmente encharcou na verdade o barro aí está por aqui por fora fazendo um buraco maior do mundo a gente vai colocar concreto por fora da cisterna todinha pois felizmente a rachada aí vou aplicar a primeira mão de gorda agora aplicar a primeira mão de gorda com argamassa ac3 da max colo piso sobre piso cola branca cimento e vedacites é rapidíssimo aí estamos aplicando aqui vamos aplicar toda a cisterna e deixe essa água vazar um pouquinho para depois eu fazer a restauração da esse rachamento já já tá eu já acho que amanhã tá pronto sério tá seca ali também e aí